Era 17 milhões, tomara que esse helicóptero se exploda numa gairoça. Não mate, lembra, que tem uma casa. Não mate... Fala, Coringa. Fala comigo. Tá rindo de que aí, hein? Dá, rapaz. Rapaz, vou te falar, com esses 17 milhões fiquei até de mangueirador aqui. Isso tudo é um helicóptero? Pelo amor de Deus. Muita grana, né? O pessoal tá com muita grana aí. Você pagou até mais caro do nosso. Tem que comprar isso daí. A Demonike. Demonike. Que que é isso, Demonike? Não, pessoal, hein? A família. Cara, por que que o Sabadão fala como se tivesse um plug anal nele? Chama ele de rabundão pra tu ver que ele vai ficar puto. Ele adora, viu? Pelo amor de Deus, cara. Mas é. Ótima noite a todos deste leilão. Eu gostaria de trazer à impauta uma relíquia dos meus antigos... Mas aí, como é que tá vendo? Vocês fizeram alguma já? Compraram alguma? A gente deu os lances, mas a galera tá com muito dinheiro, Paulo. Ah! A gente gastou muito dinheiro, a gente tá meio fodido. Mas é. Cara, eu não tô gostando dessa maquiagem que passaram em mim, não, viu? Vou botar Joliette. Gostei. Parece que ele tá com o cabelo do Chitãozinho Chararó, né? Tô com o cabelo do Chitãozinho, né?